Hoje e eternamente, ele não mudou, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor para sempre. E falar a que te detenha, que te desce a forma de morte, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor para sempre. E falar a que te detenha, que te desce a forma de morte, no Senhor para sempre. Música 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 Música